A vitória por apenas 1x0 do Botafogo, que assumiu a liderança momentânea do campeonato, pelo menos até o desfecho da rodada de meio de semana, foi muito barato para o Fluminense, mas saiu muito barato. Uma ampla superioridade do time alvinegro sobre um Fluminense que está à beira da zona do rebaixamento, que venceu um dos seus 19 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro e que se transformou num freguesaço do Botafogo sob o comando de Fernando Diniz. Não importa o técnico do Botafogo, Arthur Jorge e seus antecessores, Diniz contra o Botafogo nessa passagem pelo Fluminense é um desastre, praticamente só perde. E eu vou mostrar para vocês o retrospecto recente dessa freguesia e também vamos ver números do Sofascor que patrocinam esse vídeo, mostrando a ampla superioridade do Botafogo no confronto. Então, aproveitando, já que estamos falando sobre Botafogo 1, Fluminense 0, nesse vídeo com o apoio do Sofascor, eu convido você a fazer o download do aplicativo no link que está na descrição do vídeo e também nesse QR Code que você pode visualizar na sua tela. O Sofascor traz muitas informações como essas que você vai ver daqui a pouco passando aqui do lado. A superioridade do Fluminense, do Botafogo sobre o Fluminense foi flagrante. O goleiro do Botafogo fez zero defesa. O goleiro do Fluminense, Fábio, fez cinco defesas. Dezenove arremates contra a Veia Dúzia. Uma superioridade total. O Botafogo perdeu gols incríveis. Foi muito superior, mas muito superior. E aí você vai ver o Fluminense, que é o campeão da Libertadores dessa maneira. Veja nos números do Sofascor, faça o download do aplicativo, que aí você vai poder também acompanhar muito mais. Você vai ter banco de dados por mais de 2.500 jogadores no futebol brasileiro, inúmeras informações importantes, tempo real das partidas, mapa de calor, de onde cada jogador finalizou. E você vai ver já já, aqui passando do meu lado também, as finalizações o mapa das finalizações de Fluminense e Botafogo e vê a diferença. É muito legal ter o Sofascor no seu celular. E você também pode acessar o Sofascor no seu computador. É só que você chega lá no navegador, vai no seu mecanismo de busca, no Google da vida, coloca lá Sofascor. Já põe entre os favoritos e toda vez que você quiser se informar sobre estatísticas, resultados, tempo real dos jogos e muito mais, você vai encontrar no Sofascor, inclusive de outras modalidades. Você pode acompanhar, por exemplo, essa reta final da NBA nas finais. Boston está vencendo o Dallas por 2x0. Você pode acompanhar também pelo Sofascor. Faça o download do aplicativo, você não vai se arrepender. Bem, o torcedor do Fluminense que está arrependido de ter parado para ver esse jogo, porque é impressionante o que acontece, gente. É um negócio muito sério, né. O Fluminense foi dominado pelo Botafogo. O Botafogo teve chances durante o primeiro tempo. Segundo tempo, o Júnior Santos estava numa noite nada feliz. Ele que é o goleador alvinegro na temporada. O Fábio salvou o Fluminense em algumas oportunidades. A diferença é muito grande. O Fluminense não produz. É um time envelhecido. A arma que saiu do banco, quase sai o Renato Augusto. O Cano não faz mais gols. E o Fluminense insiste nessa receita de trazer vários e vários veteranos. Há uma diferença entre você ter um ou outro veterano e ter um time só de jogadores veteranos. É muito complicado. Mas o Fluminense insiste nessa receita. Semana passada fez uma grande festa para receber o Thiago Silva, que é um grande zagueiro mesmo, aos 39 anos, fará 40 no dia 22 de setembro. Ele é um ótimo jogador. Ele pode agregar. Mas se for jogar num time tão exposto, um time que tenta muitas vezes trabalhar com aposta de bola, sai para marcar no campo de ataque, deixa espaço demais na sua defesa para coberturas em velocidade, vai ficar difícil. Eu sempre tenho dito isso. O Chelsea, onde jogava até poucas semanas, o Thiago Silva, é um time muito jovem. A média de idade do Chelsea, sem o Thiago, era de 23 anos. Com ele subia para 25. O Fluminense tem uma média de 32, 33 anos sem ele. Então, complicado, né? É muito complicado. É diferente jogar no meio de jogadores jovens, no time em reformulação, que ele era referência, e num time que tem um goleiro de 43 anos, o Felipe Melo com 42, o Cano 36, Marcelo também, Renato Augusto, Samuel Xavier também tem mais de 30, tem Douglas Costa também batendo na faixa dos 30, tem vários jogadores com 30 anos ou mais, 5 anos. Então, é um time muito, muito envelhecido. É um elenco muito velho. E deu certo no ano passado na Libertadores, contando muito com os garotos, inclusive em momentos cruciais nas partidas da Copa Libertadores da América, mas é uma receita em que se insiste em que não está dando certo. O Botafogo, por sua vez, se recupera bem. Depois do trauma do ano passado, brigando pelas primeiras posições, assumiu liderança no campeonato, sai, volta liderando. Mas está ali no bolo. Muito campeonato pela frente, terá um confronto importante com o Palmeiras em agosto pela Copa Libertadores, e se continuar nessa crescente, terá sim condições de desafiar o campeão brasileiro ou superá-lo. É uma equipe que conseguiu uma boa recuperação depois de passar por momentos terríveis, inclusive no campeonato estadual, quando sequer conseguiu chegar à fase semifinal. Você já está vendo aí na tela os números recentes de Botafogo Fluminense. Eu vou começar lá de baixo, tá? Fluminense 1, Botafogo 2 no Carioca de 2022. Botafogo 0, Fluminense 1 no Brasileiro daquele mesmo ano. Foi a última vitória do Fluminense. Depois disso, gente, você vê seis jogos, um empate, 2x2 no Brasileiro de 2022. Uma vitória do Botafogo por 1x0 no Carioca de 2023. Outra vitória do Botafogo por 1x0 no Brasileiro do ano passado. Outra vitória do Botafogo no Brasileiro de 2023. Mais uma vitória do Botafogo no Carioca desse ano. E agora esse 1x0 pelo Brasileiro 24. Detalhe, oito jogos, cinco comando tricolor, quatro derrotas. Quatro derrotas em cinco jogos em que o Fluminense era mandante. Seis vitórias do Botafogo sendo cinco seguidas. Os últimos cinco jogos marcaram vitórias do Botafogo. 1x0, 1x0, 2x0, 4x2 e 1x0. Uma única vitória do Fluminense, um empate nessa estatística que mostra um período de real freguesia do Fluminense diante do Botafogo. E, como eu falei, o Botafogo num bom momento, o Botafogo se recuperando, o Fluminense podendo entrar nessa rodada na zona de rebaixamento. Se o Botafogo assumiu a liderança e pode ficar na ponta da tabela dependendo de outros resultados até o final dessa rodada ou no meio de semana, o Fluminense pode fechar a rodada sim na zona do rebaixamento dependendo de outros resultados. Então, um momento delicado do Fluminense, um momento delicado do dinizismo, que não está encontrando soluções, que não busca um novo modelo de jogo, segue atuando o Fluminense de uma forma que não está dando um acerto, investindo em mais jogadores veteranos e com uma crença da torcida, que lotou, Maracanã, 55 mil pessoas, havia a festa lá do show de pagode, mais o Thiago Silva. Mas, repito, já tenho dito isso. Não estou aqui a duvidar da capacidade do Thiago mesmo às vésperas de fazer 40 anos. É um jogador diferente. Ele tem longevidade, comprovada, jogava Premier League, mas a maneira como o time se apresenta, isso pesa muito depois para o desempenho do jogador. Vejamos como vai ser. Esse vídeo tem o apoio do Sofascore. Baixe o aplicativo, faça o download, link na sua tela. Você está vendo aí o QR Code ou na descrição do vídeo. Com certeza você vai gostar. Quero aqui destacar também o Clube de Vantagens da S1 Live. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. No Clube de Vantagens da S1 Live você pode ganhar uma camisa oficial no sorteio que acontece às segundas-feiras no programa Na Área. Toda segunda-feira. E faça inscrição no canal S1 Live, entre outras vantagens, para quem faz parte, claro, do Clube de Vantagens da S1 Live. Destacando aqui que teremos live na quinta-feira, depois do jogo entre o Flamengo e o Grêmio. Jogo às oito da noite. A live começa às dez e quinze, mais ou menos. Então, conto com a sua audiência nessa live. E, como sempre faço, também aqui na descrição do vídeo os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives. O Clube de Membros do canal. Participe. Em breve teremos a live dos membros do mês de junho. Já já vou marcar a data e divulgar aqui na comunidade do canal. Também o meu blog do AllSport, onde todo dia escrevo sobre futebol e o Use360. Ah, não. Tem também o curso online de jornalismo esportivo. Podemos esquecer. E aí sim, o Use360 com os produtos do canal. Canecas, camisetas e muito mais. É isso. Valeu e saudações. Tchau. Tchau.